Fala galera, é o seguinte, a promoção Pilote Seus Sonhos Móvel Supermoto tá de volta e agora você tem 3 chances de ganhar 3 motos maravilhosas, olha que loucura! Ducat Monster PCX 160 ou Bajaj Dominar 400 são 3 maquinaças e você também agora tem uma novidade, a chance de ganhar uma surra de prêmios com uma riscadinha da sorte, né Vanzo? Como é que tá essa história aí? É isso aí Tipe, pra concorrer é muito fácil, é só comprar a edição digital da revista Duas Rolas por apenas 20 reais ou qualquer produto da linha Móvel Supermoto e cadastrar o cupom no site piloteseussonhos.com.br e pronto, já vai receber o seu número da sorte! E aí é isso que eu tava falando, você ganha o seu número da sorte e agora vem essa tal dessa riscadinha que te dá a possibilidade de ganhar uma chuva de prêmios, eu tô falando de luva, capacete, jaqueta, tem um monte de coisa pra ganhar e a chance também de ganhar uma dessas 3 motos, né Leandro? Isso aí! E o melhor ainda é que todas as riscadinhas são premiadas, ou você ganha um prêmio ou você ganha mais um número da sorte, aumentando muito a sua chance de ganhar essas 3 máquinas, a nova Ducat Monster, aí muito mais high-tech, esportiva, a Bajaj Dominar 400, excelente custo-benefício e uma motocicleta de média cilindrada que tá dando o que falar no mercado e também a nova PCX 160, mais conforto, mais performance, controle de tração e continua sendo aí E aquele dia dos scooters aqui no Brasil! É isso, então não fica de fora, corre no nosso site e literalmente pilote seus sonhos!